Um crime cercado de mistérios em São Paulo. A polícia investiga a morte de um homem a caminho do trabalho. A vítima estava numa moto, quando outra emparelhou. O motociclista fez vários disparos. No começo, o crime foi tratado como latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Mas nem o celular, nem o veículo foram levados. Balança. Quem matou o Robson? A vítima estava a caminho do trabalho quando foi baleada. A família foi até o local do crime assim que soube da morte. Ela acordou com o barulho do telefone, atendeu e soube que nunca mais veria o irmão. Sem condições de conversar, a mulher foi levada por policiais até a delegacia com outros familiares. Os investigadores procuravam desvendar se Robson teve alguma desavença. O homem passava por uma rua de diadema na região metropolitana de São Paulo quando uma moto emparelhou com a dele. De repente, vários tiros foram disparados. A vítima de 41 anos foi atingida até cair no chão. Moradores da rua contaram para a polícia que ouviram o barulho dos disparos. O atirador fugiu logo em seguida. Primeiramente, o caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Só que um detalhe na cena do crime trouxe dúvidas. A carteira e a moto de Robson permaneceram no local. Por isso, os investigadores não descartam uma possível execução. Mas será que algo foi levado da vítima? É isso que a polícia quer saber? A perícia científica foi até a rua para conseguir mais pistas. O corpo do homem foi levado a um instituto médico legal, onde passará por exames. O enterro deve acontecer nas primeiras horas da manhã. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que está tomando medidas para esclarecer essa morte cercada de mistérios. Robson era solteiro, não tinha filhos, morava perto da mãe, era atencioso. Saía para o serviço sempre na mesma hora, às cinco da manhã. A gente sempre via ele subindo e descendo, trabalha. Então, como essas coisas o pessoal comenta, a gente veio tentar ajudar de alguma forma. A gente não escuta, né?